Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, o projeto Reconexão Periferias da Fundação Pessoa Brama, aqui novamente para uma entrevista, desta vez com o professor e pesquisador Mário Carvalho. Eu sou o Isaías Dali e a gente vai aqui conversar. Tudo bem, Mário? Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Tudo bem, eu que agradeço o reconhecimento e, enfim, a troca. Mário, vamos começar falando um pouco de você e do teu trabalho. Mário, você atua em uma universidade, também está na coordenação de um grupo de saúde mental, porque esse é o nosso tema, saúde mental. Fala um pouco de você e desse trabalho. Bem, esse projeto que estou tocando agora, o projeto Vozes e Cores, que é um projeto de extensão da UERJ, do Instituto de Psicologia da UERJ, que oferece saúde mental a pessoas LGBTQIA+, através de grupo terapêutico. Esse trabalho vem acontecendo desde o início de 2020. Na verdade, ele foi em um longo período online, ele não estava previsto para ser online, mas por conta da pandemia acabou sendo. A gente só teve condições de fazer um encontro presencial no início de 2020. e aí agora, nesse ano, a gente retornou aos encontros presenciais. Nenhum momento o projeto parou, mas teve essas mudanças de formato. Isso vem de um... O desenho desse projeto vem de uma preocupação que surgiu em 2018, na verdade, quando eu era professor substituto no núcleo de políticas públicas e direitos humanos da UFRJ. Em uma das disciplinas que eu dava pré-graduação, era uma disciplina de direitos humanos LGBT. E aí a grande maioria dos estudantes eram LGBT de alguma maneira. E aí, logo após o segundo turno das eleições de 2018, muitos alunos faltaram à aula por duas semanas consecutivas. E isso me chamou a atenção, porque não era uma turma que faltava, os alunos iam frequentemente às aulas, então alguma coisa tinha acontecido. E numa conversa com os alunos, quando eles voltaram a frequentar as aulas, foi que eu percebi que vários deles tinham desenvolvido algum tipo, algum tipo de quadro, algum tipo de complicação em saúde mental, uma crise de ansiedade, um medo de sofrer algum tipo de agressão na rua, em virtude do resultado eleitoral. Teve aquele caso em São Paulo, de um espanhamento de uma travesti logo na sequência do segundo turno. Essa notícia se espalhou rapidamente e criou um clima de apreensão, apreensão e medo, que resultou em uma série de outras questões. Naquela altura, eu organizei junto com uma colega, que na época era doutoranda na UFRJ, uma roda de escuta do que a gente chamou de sofrimento ético-político pós-eleitoral. E acabou que naquela situação não foram tantos alunos, foram muito mais professores da própria universidade, e outras pessoas que lidavam de alguma maneira com os recursos humanos, saúde do trabalhador, em seus locais de trabalho, com preocupações semelhantes, percebendo situações semelhantes. E daí surgiu a ideia do projeto, com um foco mais específico nesse público, principalmente por conta das histórias de conflitos familiares, rompimentos, brigas e muito sofrimento, vinculado ao processo político, mas não apenas. O processo político não era, ele era apenas uma situação exemplo, que ganhou uma magnitude maior de conflitos que já estavam ali, nas relações familiares, nas relações cotidianas das pessoas. Acho que essa relação entre sofrimento, e saúde mental e política, ela já vinha diante de outras pesquisas minhas, principalmente no mestrado e no doutorado. Meu mestrado e meu doutorado é na saúde coletiva, eu me concentrei no estudo do movimento de travestis transsexuais do Brasil, e naquele estudo foi perceptível o quanto que o movimento social em si era um espaço de produção de saúde. Então, o engajamento político produzia saúde mental em situações de sofrimento social intenso. Então, acho que é um pouco desse aprendizado que foi tomado para a construção do projeto, mas aí no sentido inverso, não pensando como o movimento gera, mas como é preciso falar de política para se falar de saúde mental como as pessoas em sofrimento. E é mais ou menos daí que vem caminhando as nossas ideias e a nossa intervenção. Então, a tua formação é na área de psicologia. É, minha graduação é em psicologia, me formei pela USP em 2008. Então, me formei, aí eu vim para o Rio de Janeiro, fiz meu mestrado e meu doutorado no Instituto de Medicina Social, da UERJ, em saúde coletiva, e agora o que eu estou é um pós-doc, um pós-doutorado na psicologia, na UERJ mesmo. É um grande trabalho, muito importante. Olha, você disse algumas coisas aí muito sérias, e eu queria me atentar a duas delas. A primeira, de que a possibilidade, depois convertida em realidade, da eleição do atual governo, do Bolsonaro, fundado, entre outras coisas, num discurso profundamente homofóbico, já produziu adoecimento nas pessoas, e medo, né? Pânico. Aí você também fala de que esses conflitos, eles passaram da latência para um estado ativo, digamos, nos nossos familiares. E a segunda coisa que eu acho muito importante é que você fala de que o movimento social, a participação em movimentos sociais, na discussão política, é terapêutica. E eu queria falar um pouco disso. Primeiro, quais foram, nessa trajetória de estudo e terapêutica, quais os principais e mais comuns tipos de adoecimento que você observou? E depois me fala como que a participação das pessoas em grupos assim produz resultados positivos. A origem desse sofrimento, acho que não precisa ser necessariamente do tipo de adoecimento do ponto de vista diagnóstico, né? Porque isso gera um certo reducionismo que compõe a própria ética e a lógica diagnóstica da psiquiatria contemporânea, que é, em certa medida, a eliminação do contexto na produção do processo saúde-doença em detrimento de questões puramente individuais. E aí, essa ideia de um sofrimento social, sofrimento ético-político, sofrimento psicossocial, isso seria um termo de diferentes caminhos teóricos na psicologia que se pensa isso. A gente vive um momento, a gente não vive um momento, isso já é algo que vem se desenhando junto com o neoliberalismo, né? Se sabe que formas de adoecimento mental não são perenes, né? Elas não existem ao longo da história em todos os momentos. Elas são... As pessoas sofrem, as formas de sofrimento, elas são dependentes do contexto político, econômico, social e cultural. E isso muda ao longo da história, né? Quando a psicanálise surgiu, as histéricas que o Freud estudava, elas não existem mais porque elas também eram fruto de uma altíssima repressão sexual feminina na virada do século. Então, a gente vive um outro contexto, né? E nos marcos do neoliberalismo, as principais formas de adoecimento mental, elas são formas extremamente individualistas, né? E a depressão é um paradigma disso, né? Porque a depressão é uma doença extremamente autocentrada, né? Tem um autor que eu gosto muito que ele fala que o depressivo é o mais bem-sucedido e fracassado sujeito do neoliberalismo. É mais bem-sucedido porque é extremamente autocentrado, todo sofrimento entra dentro de si, eu sou culpado, eu é que não consigo, não tenho a produção de um conflito, não tenho a produção de um conflito externo, ao mesmo tempo que é fracassado, por quê? Por conta do próprio adoecimento não é capaz de tomar uma ação, né? Que o capitalismo demanda, né? E aí gera essa parada. É o Christian Dunker, é um psicanalista, professor da USP. E tem uma coletânea, né? Do grupo de pesquisa dele, que é Neoliberalismo como Gestão Política do Sofrimento, que é organizado por ele, pelo Vladimir Safatle, e pelo Nelson da Silva Júnior. De toda forma, né? Essa forma individualizada do sofrimento potencializa essa sensação de pânico, né? Eu lembro que durante o processo, né? Já no segundo turno, né? E aí, misturando aí coisas, ainda em 2019, ainda não havia, em 2018, né? Ainda não havia o projeto, aí eu estou falando a partir da minha experiência no meu consultório particular, de pacientes com um certo perfil aí de jovens próximos a se formar ou recém-formados, que trabalham com alguma coisa, que tem alguma conexão com o social, né? Não necessariamente que trabalham com políticas públicas, mas alguns que trabalham na área da cultura, mas promovendo projetos que têm algum vínculo, né? Com alguma questão social. Entrando num certo desespero, numa sensação de eu não tenho mais futuro. Eu não vou ter mais futuro, eu vou me formar, não sei porquê. E a participação nos atos do ele não, naquele contexto, foi muito importante para vários desses jovens saírem dessa posição de extremo sofrimento, para em dois sentidos, né? Perceber que aquilo não é algo, não é uma desgraça que me acomete, mas é algo de um tempo compartilhado por várias outras pessoas. Então, aquele sofrimento não é só meu, né? E esse compartilhamento coletivo do sofrimento, essa elaboração coletiva de um trauma político, ela é muito forte, né? Nos atos de movimento social. Eu estou mostrando ele não, porque ele não foi emblemático daquilo, mas a gente sabe, por exemplo, que as manifestações das paradas, do orgulho, elas são fundamentais na produção de saúde mental de pessoas LGBTQIA+, no sentido de eu posso sair do armário, tem outras pessoas que são iguais a mim, né? Assim como traumas gerados, né? Por interrupções, né? Da gravidez, né? Por situações de aborto são elaborados em manifestações feministas, porque não se trata de uma coisa que só é minha, né? Uma coisa que só me afetou, afetou uma coletividade. E enquanto eu me mantenho numa ideia de que aquilo é um problema só meu, aquilo só me afeta, a dor é sempre maior, né? Então, nesse sentido, o compartilhamento da dor coletivamente nessas manifestações é fundamental, né? Para uma melhora mesmo da saúde e também por uma perspectiva da própria ação, né? Ação política, social, cultural, de que, não, tem outras pessoas comigo, né? Então, alguma coisa é possível ser feita, né? Não é como se tudo estivesse acabado, né? Então, acho que nesse sentido, essa relação entre as manifestações políticas de movimentos sociais e saúde mental se encontram. A Maria Ritaquel também dizia isso, né? Um tempo atrás, deve dizer ainda, né? De que o engajamento em vários movimentos, e ela se referiu ao MST, onde ela trabalhou durante um tempo, ajuda realmente as pessoas a superarem. você pode dizer, não sei se isso é possível, dizer quais as manifestações mais comuns, mais frequentes desse medo, desses reflexos do contexto político e social? Olha, eu acho que é porque agora a gente está num momento bem diferente, né? Eu acho que isso é bem perceptível. As manifestações, essas formas de sofrimento, principalmente dessa forma, né? De um medo extremo, um pânico de andar na rua, uma ansiedade generalizada, né? Uma ansiedade social, uma dificuldade de se organizar e para fazer planos de futuro, que era muito forte, né? Em 2018, 2019, diminuiu bastante esse ano, né? E diminuiu bastante porque, inclusive, algumas dessas pessoas continuam sendo minhas pacientes e há um clima muito mais generalizado de otimismo. E isso tem uma influência direta, né? Então, não é a eleição em si que gera sofrimento. Mas as expectativas em torno dela. Como as expectativas em 2018 eram negativas para essas pessoas, as manifestações desse sofrimento eram mais intensas, né? Ou haviam manifestações de sofrimento. Mas nessa ordem do medo, né? De uma ansiedade, né? De uma dificuldade de organização interna, né? Agora isso está muito mais suave, né? Isso com um certo otimismo de uma mudança do quadro político. Mário, você... Eu penso em mim, né? Os medos que eu tinha em 2018, que foram mudando ao longo do tempo, à medida em que a realidade ia mostrando até onde os riscos iriam. E agora, como você fala muito apropriadamente, a expectativa de uma melhora já dá uma animada, não é? Mas você e esses pacientes mais assíduos do teu convívio, vocês acharam que o governo Bolsonaro poderia ter sido pior do que foi? Ele não conseguiu fazer toda a maldade, toda a repressão, toda a perseguição que poderia ter feito? Eu acho que tem uma questão geracional aí, né? De uma juventude que só sabe... Tem uma dimensão do que é essa repressão por conta do que estudou nas aulas de história. Porque aí eu estou falando de uma juventude cujos pais também não viveram a ditadura militar, eram muito novos na ditadura militar. Então, são pessoas que eu acho que a questão da repressão ela estava numa ordem da imaginação. Então, não era uma coisa... Eu acho que não havia nenhuma ideia para muitas pessoas do que seria o grau de repressão, né? Porque não havia nenhum critério de comparação, né? Eu acho que as pessoas mais velhas, né? E eu não estou falando necessariamente de pessoas que viveram a ditadura militar, né? Mas estou falando de pessoas com mais de 30 anos cujos pais viveram a ditadura militar, né? E isso já era um assunto em casa. Então, havia uma certa dimensão, muitas vezes, dessas pessoas de que não, não vai ser a mesma coisa. Essas pessoas sofreram menos. Porque havia um certo critério de comparação e uma certa ideia um pouco mais organizada de que dificilmente chegaria ao extremo do que foi o regime ditatorial. Mas, ao mesmo tempo, eram pessoas conscientes de que pequenos processos políticos poderiam desembocar num regime autoritário, mas evidentemente autoritário. Não é como se a gente não vivesse um regime autoritário, mas com todas as pompas do autoritarismo. Enquanto que, como não havia um critério de comparação para essa juventude, eu acho que o pânico se intensifica, quando a gente não é capaz de dimensionar o monstro. Pessoalmente, eu não sei se eu saberia dizer se foi... Porque eu acho que, em alguns critérios, eu acho que foi mais leve do que eu esperava. Não foi mais leve porque o bolsonarismo foi leve. Foi mais leve porque não teve condições de se tornar mais pesado. Essa é a impressão que eu tenho. Porque haviam outras coisas que emergiram no contexto político que tiveram que voltar atrás por uma questão de apoio popular ou outras não tinham as condições políticas de levar adiante. Mas é inegável que algumas coisas foram muito mais bizarras do que se esperava. E aí eu estou falando coisas desde o início. Aquela fatídica frase da Damares, do Meninos Vestem Azul e Meninas Vestem Rosa começou uma nova era no Brasil, ela é uma ameaça. Com todas as letras, há uma série de conquistas, há uma série de questões que envolvem gênero e sexualidade. Aquilo era tenebroso. E, na verdade, eu acho que o ponto que eu penso que foi menos pior do que eu esperado é justamente porque não houve uma revogação de direitos na intensidade que se pensava que poderia acontecer. Houve, obviamente, um desmonte total das políticas públicas. A gente voltou em décadas, tanto na universidade quanto nas políticas de direitos humanos. Voltou a ter que ser tudo levado adiante por organizações não-governamentais, praticamente. Acabaram os equipamentos ou os financiamentos federais para os equipamentos locais, municipal, em termos de políticas LGBT, que eu tenho uma proximidade maior. Mas eu acho que é isso. Eu acho que algumas coisas foram chocantes, principalmente em termos de declarações. E a gente sabe quais são os pesos que elas têm, porque elas reverberam em violência intrafamiliar, em violência doméstica. Elas têm um peso simbólico muito forte nesse processo. Algumas políticas têm um efeito direto sobre a saúde mental de algumas famílias, principalmente de jovens, vivendo com pais violentos e autoritários, que, além da violência do autoritarismo, da discriminação em virtude de sexualidade de gênero, passaram a ter arma em casa. Então, isso aumentou essa questão do receio da violência intrafamiliar e da necessidade de sair de casa o mais rápido possível e tal. Mas, em termos dessas expectativas com relação às mudanças no governo, varia. Algumas coisas foram piores do que se esperava e outras coisas foram mais leves. Eu acho, modestamente, que, primeiro, isso é muito positivo. As organizações políticas tiveram um papel sensacional para barrar um grau de intensidade maior. Isso a gente precisa lembrar, porque, em momentos de desânimo, de pessimismo, a tendência é falar que ninguém faz nada, a sociedade está inerte, está passiva. Isso a gente viu que não é verdade inteiramente. E eu acho isso bastante importante. E aí fico pensando numa perspectiva de futuro como as pessoas LGBT, que iam mais, especialmente aquelas que vêm, que enxergam nisso, uma militância política, serão vistas num futuro próximo, talvez, como heróis e heroínas, semelhantes a, como a gente vê hoje em dia, por exemplo, aqueles operários mártires que foram mortos. Uma coisa heróica mesmo, porque é preciso muita coragem numa conjuntura como essa de se colocar tal como se é e ainda insistir não só no direito de ser, como de querer mais. Acho isso fundamental. E eu queria, então, que você falasse um pouco, pensando justamente no momento que a gente quer ver iniciado a partir de janeiro, o que é mais urgente para a saúde mental em termos de políticas públicas e também de organização que você considera que precisa ser colocada em prática o mais rapidamente possível? Eu acho que a metáfora, eu entendi o que você quis dizer, mas acho que essa metáfora do herói, da heroína não encaixa. Não encaixa por uma série de questões. Primeiro, porque ela é uma metáfora bem masculinista e os heróis nacionais nunca estiveram ao nosso lado. Então, a ideia de herói é um pouco angustiante, porque o herói é violento, o herói vai em torno de uma grande missão e quem já participou de organizações políticas, pelo menos da minha geração, sabe que todos os heróis abandonam a questão LGBTQIA+. Ela é facilmente abandonada por todos os heróis. Isso é, inclusive, no campo das esquerdas, é sempre algo que precisa ser explicado, contextualizado, por exemplo, para pegar um desses heróis icônicos, não estou entrando no mérito do que fez ou deixou de fazer, depois estou na iconografia da coisa. como que a gente fala da homofobia do Che Guevara? Que, de fato, é um herói homofóbico, assim como o Fidel, assim como boa parte da Revolução Russa, com raríssimas exceções, e aí esses heróis não nos servem. E aí, quando a gente pensa em algumas figuras contemporâneas, estou pensando, sei lá, a Erika Hilton em São Paulo, a Indianária Siqueira aqui no Rio de Janeiro, ou mesmo o Jean Wyllys, nenhum dessas pessoas são consensuais, não ocupam necessariamente o lugar, principalmente as mulheres trans e travestis, não ocupam necessariamente o lugar de heroínas, mas eu acho que quase mães. E aí a metáfora é muito mais uma identificação de figuras familiares, de irmãs e irmãos, pais e mães, do que necessariamente a metáfora militar do herói e da heroína. Até porque a ideia de uma coalizão única, ou de uma frente única, de um pensamento único em torno dessas questões, ela nunca funciona direito nessa esfera. E não se trata de unidade ou não haver unidade. Eu acho que se trata de um campo da política no qual o pensamento único é contraproducente e ele é violento. Porque é o pensamento único que produz a violência em casa. Então, conduzir uma política para o pensamento único nessa esfera é como se você reeditasse essa violência familiar a cada momento político. Então, uma coisa que, por exemplo, isso eu vi por conta de algumas fotos que eu vi, de coisas que aconteceram na campanha aqui do Rio nesse final de semana, independente de, nessa eleição, ter aí uma coalizão, diferentes partidos de esquerda, pelo menos aqui no Rio, PT, PCdoP, PSOL, estou citando os três porque são os três principais partidos que têm candidaturas LGBT aqui no Estado. Você vê uma série de dobradinhas formais e informais entre candidatos dessas diferentes siglas que já existiam em outras eleições, independente de terem diferentes candidatos majoritários. Porque a gente sabe, e isso eu falo porque eu já tive um percurso dentro do partido, que a gente se dá melhor, as nossas eleições são melhores se a gente esquece o que são as disputas das direções dos partidos, das esquerdas mesmo. Porque essa disputa é masculinista e via de regra branca e não nos contempla. Então, se a gente ficar a repoque dessa disputa, a gente vai ser esquecido por todo mundo. Então, é meio que no nós por nós, na própria ideia do Elicida mesmo, do que essa produção de heróis heroínas. Não, aí eu acho que essa coalizão que se dá por afetos, não que repetem, mas que reinventam relações familiares, e é algo que a gente aprendeu com as travestis no Brasil, na história delas, é muito mais intensa nesse sentido. Eu acho que tinha uma segunda parte da pergunta, mas eu não lembro exatamente o que era. Eu vou falar para você. Que políticas públicas precisam ser construídas a partir da mudança que a gente espera que aconteça a partir dessa eleição? e também na organização. Você já falava um pouco da disputa eleitoral, já falava um pouco da organização para a mobilização. Então, em políticas públicas e na organização, o que você acha que precisa ser feito desde já, a partir da mudança? Bem, eu acho que há uma expectativa com a vitória do Lula a participação social como modo de governo seja retomada. Então, há uma certa expectativa de que as conferências voltem a acontecer e tal como foi no primeiro governo Lula em 2004, você tem aí uma sequência de conferências de políticas públicas específicas que possam reorganizar esse campo. acho que não se trata do que... acho que tem uma série de coisas a serem retomadas, tanto em termos de dispositivos de gestão das secretarias, dentro do Ministério de Direitos Humanos, etc. O DISC-100, nesse sentido, e as políticas de financiamento dos centros de referência, mas eu acho que a gente vive um contexto para as políticas LGBT é muito mais delicado, porque a gente não tem certeza de que as coisas vão voltar na mesma velocidade, porque nós somos o principal alvo do governo Bolsonaro. Ontem, para a entrevista dele no Jornal Nacional, nas piadas nas redes sociais, era qual vai ser o bingo do que ele vai trazer na reunião. E o kit gay era uma questão que todo mundo... Porque foi o que ele falou na entrevista dele no Jornal Nacional na eleição de 2018. Então, ele ganhou a eleição criando coisas em cima de nós, ou seja, ele ganhou uma eleição, parte da vitória dele na eleição, é sobre um certo rechaço popular, ou da população, a qualquer garantia de direitos para a população LGBTQIA+. Então, não se trata só de... Se trata, eu acho que tem três diferentes questões, uma reconstituição do espaço administrativo, da gestão da política pública no governo federal, para essa população que foi toda destruída, uma retomada, e aí, junto com isso, uma retomada dos financiamentos e dos projetos. Uma outra via é a transformação dessas políticas de governo em políticas de Estado, porque a gente sabe que a precarização que a gente sofre é porque elas foram, ao longo de todos os anos do governo do PT, apenas políticas de governo, extremamente frágeis, ao ponto da situação que a gente vive agora, e uma forma de uma construção de uma política que não seja só em termos de política pública, porque a gente sabe que a maior violência se ela se dá do ponto de vista simbólico. Então, se não for a possibilidade de uma construção de projetos, propagandas, formas de atuação do governo no enfrentamento desse aspecto simbólico da LGBTfobia, da homofobia, transfobia, que esteja, que atinja, de fato, as famílias, que atinja as escolas. ou seja, o projeto fatídico que foi o início da derrocada do governo Dilma, que era o projeto Escola Sem Homofobia, era o projeto mais interessante e, mesmo assim, vários analistas consideravam o projeto ainda um pouco recuado. Era o projeto mais importante porque ele ia no seio da produção da homofobia no cotidiano escolar. Ele é o que foi transformado na ideia de Kit Gage. Não tinha nada a ver com aquilo que o Bolsonaro fez. mas o Bolsonaro surge no cenário nacional a partir do enfrentamento dele a esse projeto. E o projeto acaba, no final das contas, sendo vetado. Isso em 2013. Estou falando isso porque isso faz parte de uma análise não só de diferentes cientistas políticos em torno dessa questão do que levou, aonde começa o declínio. E o declínio começa em 2013 com o veto desse projeto. A retomada desse projeto é o vacioso, mas, sinceramente, outras coisas vão ser muito mais para agradar a base social do que necessariamente para ter efetividade. Porque se a gente não for capaz de enfrentar o bolsonarismo no seu coração e o seu coração do bolsonarismo é homofóbico, não basta ganhar a eleição. Isso um monte de gente está dizendo. Não se trata de vencer o Bolsonaro nas eleições, se trata de enfrentar o bolsonarismo. E aí vão ser necessárias políticas que atingem esse pensamento cultural, esse simbólico da cultura. E aí eu não tenho resposta. Eu acho que essas simbólicas também teriam que ser produzidas junto com o movimento social. Entendi. Olha, eu acho que essa questão da comunicação de um governo que, de alguma forma, passe a usar a comunicação não só como propaganda da sua plataforma, mas como um serviço de utilidade pública para politizar e tentar compartilhar o máximo possível do que entende com a maioria da população, eu acho isso essencial em vários segmentos da atividade governamental. Acho que faltou e precisa ser enfrentado de uma outra forma daqui para frente. agora, a questão de atingir no seio da homofobia que é a produção simbólica, você acha que os serviços de saúde mental propriamente podem contribuir para essa transformação no plano simbólico? E de que forma? Olha, eu acho que em termos da rede de atenção psicossocial, do serviço de saúde mental, eu acho que muito pouco. Muito pouco porque os serviços já são sobrecarregados e a gente não tem uma rede de atenção em saúde mental que seja capaz de atender algo que não seja os casos médio-graves. Na verdade, a gente só tem a rede da conta apenas dos casos graves em termos de saúde mental. e aí a gente está falando das psicoses, esquizofrenia, enfim, de altos comprometimentos em termos de saúde mental. E aí são casos muito multifacetados, não é esse sofrimento que a gente pode localizar puramente no campo do social ou hegemonicamente no campo do social. Então, eu acho que os equipamentos, na verdade, isso, os equipamentos, na verdade, acho que a aposta maior é no fortalecimento do sistema único de assistência social, mais do que de saúde. eu acho que é mais no campo da assistência social, nos centros de referência e direitos humanos que se produzem esses efeitos do que no campo da saúde mental. Porque é como se tivesse, é isso, tem outras questões mais urgentes e é inevitável que sejam mais urgentes. Você tem uma rede que não dá conta, os casos leves e médios em saúde mental, eles não são assistidos no SUS por conta dessa precariedade. E aí a precariedade é a precariedade de recursos humanos, de financiamento, essas precariedades clássicas do sistema único de saúde. Então, de alguma maneira, isso que você está pensando nesse simbólico é algo que fica muito mais a cabo em termos de princípios e de funcionamento de políticas públicas à assistência social. E aí, seja os centros de referência especializados ou gerais de assistência social, seja os equipamentos, os centros de referência de direitos humanos, em termos de política, mais especificamente, LGBTQIA+. E aí é mais a aposta no fortalecimento desses equipamentos é o que também possibilita se desenhar uma política mais focalizada na realidade de cada contexto e de cada território. Como se atinge esse simbólico? Óbvio que peças de propaganda do governo federal que circulam em nível nacional funcionam e são interessantes, sim, mas tem outras coisas que têm que ser produzidas no nível local para ter até uma efetividade maior. E aí essa produção no nível local depende do fortalecimento desses equipamentos. E aí não é na saúde mental, é na assistência social, pelo menos e no campo dos direitos humanos. E aí isso exigiria também, entre tantas outras coisas, como financiamento, ampliação da rede, fortalecimento e tal, exigiria também uma gestão, na falta de palavra melhor, eu uso gestão, compartilhada, né? que os próprios movimentos sociais, os próprios coletivos territoriais estivessem envolvidos na gestão, na definição das políticas, não é isso? É, mas historicamente esses equipamentos, eles são, acontecem nesse âmbito, isso acontece em âmbito de diferentes políticas públicas, mas no âmbito dessas políticas, voltadas para a população LGBTQIA+, a gente percebe aquilo que o pessoal da ciência política chama de trânsitos institucionais, né? A grande maioria dos gestores dessas políticas são pessoas que vieram do movimento social, né? Isso mesmo independentemente de governo, com raríssimas exceções, né? Se a gente for pensar hoje a política, né? A política institucional do governo do estado do Rio, voltada para essa temática, né? Quem é o principal gestor é alguém que vem do movimento social, né? mesmo num governo de direita, né? Ou extrema-direita, no caso do Rio, né? Do Claudio Castro, mas o... E ele não é um cara vinculado à extrema-direita, mas é alguém que sobreviveu ali tentando manter a política apesar da diminuição drástica de recursos, né? Rio de Janeiro tem uma questão um pouco específica, porque a política tem uma certa estrutura constituída na máquina pública, que não é fácil, tão fácil assim, destruir ela por inteiro. Por mais que o financiamento tenha reduzido níveis astronômicos e a capacidade de impacto desse equipamento, sim. Então, acho que esse espaço, né? Do respaldo social e tal, eu acho que ele já existe, né? Por uma... Por esse trânsito institucional, por quem ocupar esses espaços de gestão nesses equipamentos terem vindo do movimento social. Obviamente, isso não garante, isso é um elemento, mas não garante por inteiro, né? Essa participação social, né? Mas não é como se não houvesse experiência, né? do próprio movimento e dos gestores na construção desses espaços compartilhados, né? Então, a retomada dos espaços de participação social são fundamentais nisso. A gente não está no mesmo cenário, né? Das últimas conferências que houveram, elas foram 10 anos atrás, né? Foram ali em torno de 2013. Bem, muita coisa aconteceu, não tem como a gente retomar de onde parou lá como se fosse a mesma realidade. Então, novos diagnósticos são necessários, né? E aí a gente também está falando de financiamento e gestão compartilhada. E fora, Mário, fora essas reivindicações mais conceituais, como, por exemplo, maior financiamento, ampliação dos espaços de participação, que outras reivindicações você, o movimento daqueles envolvidos no atendimento em saúde mental, trazem ou esperam trazer para esse futuro governo? Olha, eu acho que é o principal, pelo menos do meu ponto de vista, né? Eu não vou ser capaz de dizer exatamente o que os movimentos sociais estão pensando diretamente, porque normalmente sempre tem uma produção de alguma carta, algum termo compromisso, né? Que as principais organizações nacionais do movimento fazem para que os candidatos assinem. Então, eu não sei exatamente o que está nesse âmbito aí, né? Mas, porque você tem uma série de direitos que foram garantidos por interpretação do Supremo Tribunal Federal, né? Ao molde do que aconteceu nos Estados Unidos. o que é algo extremamente precário e perigoso, né? Que é tanto a questão do casamento civil igualitário, como as possibilidades de retificação de nome e sexo nos documentos para pessoas trans, né? Ou mesmo, né? A equiparação da homofobia, crimes de racismo, isso tudo são interpretações do Supremo Tribunal, elas podem mudar, né? E a gente viu o que aconteceu nos Estados Unidos agora com uma mudança da interpretação do Supremo de lá, né? Do Supremo Acordo dos Estados Unidos com relação às questões relacionadas ao aborto. Então, isso dá um certo receio. Ao mesmo tempo, a gente não é inocente de achar que essas leis seriam facilmente aprovadas no Congresso, devido ao caráter extremamente conservador do Congresso Nacional, né? Então, eu penso, né? Eu pessoalmente acho que a principal questão aí estaria em torno da retomada do financiamento dos equipamentos, né? De políticas de geração de trabalho e renda específicas para a população, né? O que passa por enfrentar a questão da prostituição de uma forma, prostituição que afeta, né? De forma muito intensa a população travesti, de uma forma não moralista, né? De uma forma que escute essas pessoas, então, que não seja um automático, né? Da noção de que não deve ser regulamentado, não estou nem entrando no mérito se deve ou não deve, né? Mas que o assunto tem que ser enfrentado, né? A temática não tem como se falar de trabalho e renda na população LGBT se você não lida com o tema da prostituição, né? E a questão da evasão escolar, Da violência nas escolas em virtude, né? De LGBTfobia. Eu acho que esses pontos são pontos fundamentais porque não se trata exatamente de um, quando a gente fala em termos de saúde, Dos princípios sistemônicos de saúde, de prevenção, promoção, né? E reabilitação em saúde. O investimento nos equipamentos de saúde mental é um investimento via de regra nas possibilidades de reabilitação após um sofrimento intenso ou desenvolvendo uma psicopatologia. O SUS, ele funciona apostando muito mais nas outras questões, na promoção e na prevenção em saúde mental. E promoção e prevenção em saúde mental não acontece num investimento direto à saúde, mas tem um investimento de outras áreas que tornam as pessoas, né? demandando uma vida na qual se queira viver, né? E não tem como se falar, quando a gente fala de saúde mental de pessoas LGBTQIA+, a gente está falando de suicídio. A gente está falando de uma população que tem sete vezes mais chances de entrar em comportamento suicida do que a população em geral, né? Principalmente a população de pessoas trans. Então, como que se evita, como se previne o suicídio? não é investindo num equipamento de saúde mental onde as pessoas vão ter acesso à medicação, né? A prevenção ao suicídio passa pela construção de uma vida na qual se queira viver. E uma vida na qual se queira viver é uma vida sem violência, sem preconceito, na qual se possa circular no espaço urbano, na qual se possa trabalhar, né? Então, não é paradoxal, né? Mas o diferente, né? Porque quando a gente fala assim, ah, como é que a gente investe em políticas de prevenção adem? Tudo bem, a gente sabe que esgoto, em condições de moradia, tem uma relação direta com a disseminação da dente. Mas, né, a possibilidade de ter agente comunitário de saúde que vai visitar as casas para ver se tem potinho com água parada, etc., né? Isso tem um efeito direto. A mesma coisa não acontece na saúde mental. Porque na saúde mental, para evitar suicídio, a gente precisa que as pessoas possam ir para a escola e não sejam violentadas na escola. Que elas não sejam violentadas em casa. Então, não é investido diretamente no equipamento de saúde mental que se tem a ser feito, mas nos outros, né? Então, esse é o complexo da coisa, porque a saúde mental é produzida de uma forma multifacetada, né? Então, esse investimento teria que vir na educação, teria que vir em políticas que, em formas, né, de que as notificações compulsórias de violência, aí a gente está no âmbito do SUS, fossem realmente efetivadas, porque a gente tem aí um apagão de dados gigantesco em termos de violência contra pessoas LGBTI, porque não há formação, as pessoas não preenchem corretamente as fichas de notificação de violência por homofobia. há resistências também dentro do próprio quadro de funcionários, de servidores, né? Mas eu vou te dizer, eu já tive a experiência num curso de formação de agente comunitário de saúde aqui no Rio, que foi organizado pela Pio Cruz, são muitos anos atrás. e aí eu estou falando de agente comunitário de saúde, pessoas que não têm curso superior, que teoricamente você entraria num certo preconceito de classe como pessoas com menos conhecimento, são as pessoas mais fáceis de conversar, né? Então é possível, né? Essa questão da resistência, ela é enfrentada com formação continuada, né? Então se você tiver uma retomada de coisas que já existiram no âmbito do governo federal, como convênios com as universidades para elaborarem esses cursos de formação das equipes de saúde, nos diferentes níveis, do agente comunitário ao ensino superior, né? Isso teria efeitos bem produtivos, certo? Você sabe, Mário, você falou mais de uma vez em agentes comunitários de saúde, e isso me fez pensar no seguinte, você acredita que um trabalho semelhante ao agente comunitário de saúde, desse que visita as famílias, que vai a campo, poderia ter algo parecido nessa área de combate à violência contra a população LGBT, e ter que ir a mais. Sim, mas a gente nem precisa inventar equipamentos, né? O Conselho Tutelar poderia fazer isso. O problema é que hoje a gente tem uma ocupação religiosa conservadora nos Conselhos Tutelares que é assustadora, né? E aí, e muitas vezes os Conselhos Tutelares, eles não, eles ao invés de serem espaços de proteção à infância, eles se tornam mecanismos de violação, de tortura, né? de crianças e adolescentes LGBTI, né? Ao invés de proteger, eles reencarnam certas violências contra essas crianças. Não, eu acho que não se trata de inventar rodas, as rodas, as engrenagens estão aí, elas só precisavam ser azeitadas por uma outra política, né? E aí o Conselho Tutelar se torna sempre um obstáculo, né? Porque eles são eleitos, têm uma base evangélica extremamente forte, né? Uma noção de família muito violenta, né? Que atrapalha o processo. É, eu acho que essa questão dos Conselhos Tutelares, as eleições para esses conselhos mereceriam um tratamento diferente, na minha opinião. Deveria ter mais atenção. Agora, essa disputa com o discurso religioso é muito forte, né? É difícil de imaginar como fazer esse enfrentamento não, de fato, porque a gente está falando de ideais republicanos e democráticos, que atualmente, pesquisas de Monsk tem uma parcela assustadora, não é a maioria, mas é assustadora, da população que considera que um livro que é considerado sagrado por uma determinada religião se sobrepõe à Constituição, né? Que nem a religião de todas as pessoas, né? Um longo caminho tem um tema na frente. Mário, você quer acrescentar algo que a gente está chegando ao final da entrevista? Eu acho que não, eu acho que eu acabei tocando quase todos os pontos que eu tinha pensado ou que eu não tinha pensado que vão surgindo nesse processo, né? Mas eu acho que tem algo aí, apesar de tudo, né? apesar de todo o retrocesso, do ponto de vista da política LGBT, as últimas eleições municipais foram muito positivas, com a eleição de várias candidatas, diferentes câmaras de vereadores, que a gente jamais imaginaria que teriam sido eleitas, né? Eu acho que a Erika Hilton é emblemática disso, porque São Paulo é uma cidade muito grande, mas não foi só a Erika Hilton, você teve eleição de candidatas trans e negras em diferentes lugares, a Beni Brioli, aqui em Niterói, no Rio de Janeiro, entre, citando as duas, que são pessoas que eu tenho uma proximidade maior, mas não vou resolver fazer citações para não deixar ninguém de fora, né? Mas eu acho que da mesma maneira que tem um monstro aí conservador colocado, né? Ele está no meio da sala, não tem como evitar de vê-lo, ao mesmo tempo você teve produção de resistências locais muito interessantes e com potencial político, inovador, muito grande, né? E aí eu acho que de outro lado há uma esperança, assim, nesse processo. Muito bem, Mário, muito obrigado. Acho que nós temos um caminho longo de aprendizado, né? De, inclusive, entender por que essa pauta LGBT e quem é mais diz respeito a todos. E seguimos juntos. É isso. Tá bom? Um grande abraço. Tá bom, um abraço. Tchau, tchau. Tchau, Mário. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.